Era a tarde da noite e eu de cabeça cheia A rasgada madrugada eu e a minha tristeza Eu de repente o perfume e logo me toquei É o mesmo que eu usava na nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se minha companhia iria atrapalhar Boas ideias, é o que rolava Naquele canto ali daquela quebrada Num beco escuro, luzes do céu Dali partimos direto pro motel Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Era a tarde da noite e eu de cabeça cheia A rasgada madrugada eu e a minha tristeza E de repente o perfume e logo me toquei É o mesmo que eu usava na nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se minha companhia iria atrapalhar Boas ideias, é o que rolava Naquele canto ali daquela quebrada Num beco escuro, luzes do céu Dali partimos direto pro motel Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando ser ela E no meio da relação eu chamei o nome dela Se você ama, perdoa, Isabela, perdoa Vamos viver numa bolsa, numa boa, numa boa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Tive o tempo todo sonhando acordado Mas você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Mas você não vê Mas você não percebe Eu fiz que não vê Já estou na flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabela, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabela, uma boa, uma boa Fico importante,anko... Se você não perdeu, Isabela, uma boa, Isabela, perdoa Vamos viver numa boa, Isabela, uma boa, uma boa Escreve seu nome no vidro do carro Fico o tempo todo sonhando acordado Mas você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Mas você não vê Mas você não percebe Ou finge que não vê A estona flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa E se a pele perdoa, perdoa Vamos viver numa boa E se a pele uma boa, uma boa Se você ama, perdoa E se a pele perdoa, perdoa Vamos viver numa boa E se a pele uma boa, uma boa E se bora o Nagslam, tamo junto E se bora o Wesley E se bora o Funk e o Playstone Oh, negaço longa Vai, joguei, boizinho do forró Vem dançar com nós, vem dançar com nós, solta o som ai, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós, vem dançar com nós, solta o som ai, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós, vem dançar com nós, vem dançar com nós Vem dançar com nós, vem dançar com nós, solta o som ai, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós, vem dançar com nós, solta o som ai, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós, aqui na Seu aqui na Seu aqui que mora, manda se forró Vem dançar com nós, vem dançar com nós, solta o som ai, eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós, vem dançar com nós Solta o seu mãe, eu quero ouvir a sua voz E de novo senhor, vem dançar com nós Solta o seu mãe, eu quero ouvir a sua voz E vem dançar com nós, vem dançar com nós Solta o seu mãe, eu quero ouvir a sua voz Aleluia, parceira, meu brother Pois me louvou Um abraço macho velho Sucesso pra você, simbora E vai dançar meu Tamo junto macho velho Sucesso E essa pagada é só um chat, yeah Max, sua mente, mais filha do porra Ainda gosto bom Acei a noite toda pensando em você Hoje estou afim querendo te ver O dia não aconteceu, mas cadê você? Baby volta pra mim que eu amo você Até mandei mensagem no teu whatsapp Você virou, mas não respondeu Agora eu vou pro bar, tenta te esquecer A mesa do bar era o meu lugar Amor, amor Volta pra mim Amor, amor Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Amor, amor Volta pra mim Amor, amor Amor A mesa do bar é o meu lugar Oh, amor 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 Passei a noite toda pensando em você Hoje estou afim querendo te ver Hoje é amanhã, sei, mas cadê você? Baby volta pra mim que eu amo você Até mandei mensagem no teu whatsapp Você virou, mas não respondeu Agora eu vou beber pra te esquecer A mesa do bar é o meu lugar Amor, amor Volta pra mim Amor, amor Eu não consigo te esquecer Amor, amor Volta pra mim Amor, amor A mesa do bar é o meu lugar Ah, 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 ah E essa é mais uma apaixonada, hein? Vamos simbora essa forró Oh, nega, simbora E esse igual a Jaime Ramos Vamos simbora Marcou o mim Sei que marcou o ente Se negar É pra se livrar de mim Não sou santo, não Não sou quem tanto sonhou Tô ligado Que por mim se apaixonou Marcou o mim Sei que marcou o ente Se negar É pra se livrar de mim Não sou santo, não Não sou quem tanto sonhou Tô ligado Se negar É pra se livrar de mim Não sou santo, não Não sou quem tanto sonhou Tô ligado Que por mim se apaixonou Oh, 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 oh Na hora que se casar, já em cima do altar, mas eu sei, vai se lembrar de mim Marcou mim, sei que marcou em ti, se negar, é pra se livrar de mim Não sou santo não, não sou quem tanto sorriu, tô ligado que por mim se apaixonou Oh, névoi soar Vai, boneco, vacilando o forró Isso, bora, vacilando o forró Isso, bora, vacilando o Jani Ramos, vamos simbora Oh, negocinho Isso, bora, Elton, franco da rádio, Alta S.E. Baca, quer sucesso Chego no salão, puxo essa dama pelo braço Você lá vem comigo Chego no forró, puxo essa dama pelo braço Você lá vem comigo Essa dama a noite inteira rala, coxa com essa dama Hoje eu tô perica Essa dama a noite inteira rala, coxa com essa dama Hoje eu tô perica Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Você gosta de forró, você gosta de mulher Vem que aqui tá bom Chego no salão, por ser essa dama pelo braço Por ser ela vem comigo Chego no farro, por ser essa dama pelo braço Por ser ela vem comigo Você da noite inteira rala, puxa com essa dama Hoje eu tô um perigo Você da noite inteira rala, puxa com essa dama Hoje eu tô um perigo Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Se gosta de forró, se gosta de mulher Vem que aqui tá bom Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Vem que barça santa, bora dançar porró Vai, Rony, fazia outro porró Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Não me estranhe, não, não ria, por favor Nada disso que tá pensando não, senhor Não me estranhe, não, não ria, por favor Nada disso que tá pensando não, senhor Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Mas essa conta eu não vou pagar E de tudo que eu tinha pra te perdoar Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Ação traga logo uma bebida na mesa, eu preciso beber Você já nem sabe, mas o motivo pode ser você E não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando, não senhor Não me estranhe, não, não ria por favor Nada disso que tá pensando, não senhor Se quer saber agora a verdade eu vou dizer É que a minha mulher tá tendo caso com você Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Eu já sei de tudo, o vizinho viu e me falou O carro preto que sai com ela é o senhor Mas essa conta eu não vou pagar E de tudo que eu tinha pra perdoar Outra irmã, outra irmã, outra irmã, e das, e das, e das E a galera sonhando Isso bora, é o Tom Franco da rádio Alta FM Dá vojo! Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, um cara que segura o som Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido desfigurado Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, um cara que segura o som Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, apiração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, apiração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, um cara que segura o som Nós é doideira no sentido desfigurado Doideira no sentido bom Os cara que levantam, a galera puxou Os cara que anima o bar, um cara que segura o som Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, apiração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, doideira Fala conosco a diversão a noite inteira Doideira, apiração O barulho é esse e todo mundo sai do chão Oh, Caché Salé O Caché Salé O Cimbabó, o Cimbabó, o Cimbabó, o Cimbabó Me dança, me dança E se o marco é só o machué E essa é a música do Ronei, o boyzinho do forró Eu te dei meu amor, mas você só brincou com o meu sentimento Ficou pensando no que a gente viveu, mas você nunca pensou em mim Enquanto isso eu vou gritar, que te amo e nunca vou te deixar Te dei meu amor, mas você não está nem aí Vou gritar, pra todo mundo saber que te amo E te amo Eu preciso saber, aonde foi que eu errei Eu preciso de você aqui Eu preciso de você aqui Eu te dei meu amor, mas você só brincou Com os meus sentimentos, fico pensando no que a gente viveu Mas você não está nem aí Com isso eu vou gritar, que te amo e nunca vou te deixar Eu te dei meu amor, mas você não está nem aí Vou gritar, pra todo mundo saber que te amo Que te amo Eu preciso saber, aonde foi que eu errei Eu preciso de você aqui Oh, paixão Eu preciso de você aqui Tô de bolso cheio, passou o desespero Olha como eu estou No meio do povo, solteiro de novo Só o ouro, sim senhor Não aguentava mais mulher mandando em mim De janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo desaforo Faz o tempo inteiro Mas agora eu tô livre, agora eu sou Tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barriga, 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 barriga No meio do povo, solteiro de novo Só o ouro, sim senhor Só o ouro, sim senhor Não aguentava mais mulher mandando em mim De janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo desaforo Faz o tempo inteiro Não aguentava mais mulher mandando em mim De janeiro a janeiro De ficar em casa ouvindo desaforo Faz o tempo inteiro Mas agora eu tô livre, agora eu sou Tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barriga, 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 barriga Só chamar que eu vou Mas agora eu sou livre, agora eu tô Tudo, tudo mudou Pra pegar mulher, barriga, 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 barriga Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Vem cá Isso bora, Jaime Santos Isso bora, Zé, meu irmão Cala os alvos, meu irmão Cala o de meia Bora, safa Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado desde a primeira vez Você fingiu, não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei Você gostou, eu gostei Na sua mão segurei Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Vem cá Por você eu me apaixonei Eu te vi do meu lado desde a primeira vez Você fingiu, não está nem aí Mas no fundo sei que também gostou de mim Logo eu te chamei Você gostou, eu gostei Na sua mão segurei Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Se eu disser que vou te beijar Você me diz amor, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O meu parceiro Elton Franco Da Rádio Ault FN Pra que é sucesso, vai fugir Vem cá Vem cá Para a minha mãe Que é hermercia Aquele abraço e sua santa Me lembro bem daquele dia em que a gente se encontrou Foi a primeira vista e a gente se apaixonou Bastou apenas um olhar pra gente se apaixonar Nossos corpos se cruzaram e a gente se ama Foi naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, com este olhar que me enganou Um simples toque vale mais que mil palavras sem pensar O que sinto por você, meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Me lembro bem daquele dia em que a gente se encontrou Foi a primeira vista e a gente se apaixonou Mas com apenas um olhar pra gente se apaixonar Nossos corpos se cruzaram e a gente se ama Foi naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, com este olhar que me enganou Um simples toque vale mais que mil palavras sem pensar O que sinto por você, meu amor Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Pode mostrar o que eu sinto por você É, 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 é É, 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 é É, 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 é Boa, já te sou É, 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 é Vai, xa, o daná Vai, xa, o daná Vai, xa, o daná Olha eu chegando E eu usando o parceiro Elton Franco Da Rádio Alta FM Vamos embora Fiz mal o parceiro Ataliba E a galera balançando assim Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fó Vou esperar a mulher do meu, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fó Vou esperar a mulher do meu, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Peguei meu carro, fui saindo de vaga Pra mulher desconfiar que eu vou parar no fó Peguei meu celular, liguei pra espiriguera Fiz nada mulherada que hoje a noite eu chego lá Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Oh menino, bora, rodinho, macho velho Todo mundo dança, todo mundo dança Oh E a galera embalou Oh, cachaça doido, bebê Já tô bebo, já viu Traz mais um aí, mais um Dá uma cachaça aí Assim Oh Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fó Vou esperar a mulher do meu, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Estacionei meu carro, velho, botei eu na banguela Hoje a noite eu vou cair no fó Vou esperar a mulher do meu, vou sair pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sai Peguei meu carro, fui saindo de vanga pra mulher Desconfiar que eu vou parar no fó Peguei meu celular, liguei pras perigueta Avisando a mulherada que hoje a noite eu chego lá Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Arranchando o nó Arranchando o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro fó Oh, 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 menino doido Aí sim Haha É desse jeito Bom, Valdino, jovem E a galera só dançando aí Só me embala aí Haha Vamos simbora Oh Uh, 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 uh